Olha só pessoal, Bolsa Família turbinado em 2024. E aí o que vai mudar com as pessoas que recebem o Bolsa Família de 600, que vai ter agora um aumento do Bolsa Família, que vai acrescentar em cima do valor de 600 e não em cima dos adicionais. Mães solteiras vão poder receber um valor diferenciado? E aí entre outros pontos que a gente vai tratar aqui sobre a questão do Bolsa Família, tá bom? Boa noite para vocês aí que chegou agora aqui no canal. Seja bem-vindo. Se você chegou no canal, bota a mãozinha para cima, dá o like. Aqui tem um xizinho aqui onde está meu dedinho aqui. Você deixa o like, fecha o chat, aí dá o like e depois você abre o chat aqui que é para a gente poder continuar e você ajudar o canal, tá? Você deixando o seu like e se inscreva no canal, tá pessoal? Também que é para vocês receberem todas as suas notificações. Vamos lá. Gente, é o seguinte, o ano passado o presidente Lula, ele turbinou o Bolsa Família. Que tipo de turbinação que ele fez? Ele tirou o Bolsa Família de 400 para 600 permanente. Só que agora o negócio vai mudar. Vai ter outras mudanças também sobre a questão do Bolsa Família, inclusive as composição familiar que já recebe, certo? Eu vou botar aqui para vocês entenderem. Olha só, o Bolsa Família turbinado em 2024. O investimento previsto é chocante, como você disse, você já viu, né? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se preparou para enviar o plano orçamento de 2024, como ele enviou. Inclusive, estava tudo certo para ter o aumento do Bolsa Família em dezembro do ano passado. E aí aconteceu algo que o presidente resolveu deixar para esse ano, que estava previsto para fevereiro agora. Só que fevereiro, infelizmente, não chegou a acontecer. E aí, o Bolsa Família, a expectativa é de aumentar os valores que serão pagos pelo programa de transferência de renda. O plano com orçamento de 2024, que foi enviado, mas teve o plano, teve o orçamento de 170 bilhões para pagar o Bolsa Família, mas não teve com aumento. Ele aprovou, aceitou, assinou, mas não teve a questão do aumento em dezembro. E muitos questionaram, ah, mas por que ele não aumentou em dezembro para começar em janeiro? Porque, segundo o Lula, o governo, como o Bolsa Família retornou em março do ano passado, aí está um dos motivos dele não ter aumentado. Por quê? Porque ele ia voltar com o Bolsa Família, mas não queria voltar em janeiro. Ele disse, segundo o governo, que o aumento só ia acontecer a partir do pagamento de março. Que, inclusive, nós estamos em março. E não veio aumento do Bolsa Família. Ninguém teve um aumento. Por que o governo não aumentou? É aquilo que eu falei para vocês anteriormente. O governo tem passado, por momentos, turbulência aí, né? Por muitas coisas que aconteceu. Primeiro aconteceu em fevereiro a fala do Lula. E, entre outros pontos que aconteceu, teve aquela manifestação do Bolsonaro, né? Pro Bolsonaro lá na Paulina Paulista. E isso daí, pessoal, tudo isso não deu tempo que o Congresso encheu. E tem que contar o recesso, né? Que eles vieram de recesso, tem muitas coisas para ser aprovadas. Isso daí foi que atrapalhou o aumento. E aí, foi perguntado, até foi perguntado pelo governo, se realmente eles iam tratar do aumento do Bolsa Família. Ele disse que sim, vamos tratar ainda, vamos sentar. Vai ser discutido o novo valor do aumento do Bolsa Família. A previsão era para fevereiro, mas foi adiado e provavelmente deve acontecer ainda esse mês. Estamos aguardando o mais rápido possível para que seja acontecido. Só que o orçamento que o governo conseguiu de quase R$ 170 bilhões, foi R$ 168 bilhões para ser mais preciso, foi para pagar o Bolsa Família no valor de R$ 600. O adicional de R$ 150, aquele que é pago de criança de 0 a 6 anos, a 7 anos incompletos, que recebe R$ 150, pois é, foro também. O adicional de R$ 50, que era para jovens e adolescentes entre 7 e 18 anos. E o Lactant, para gestão também, continua recebendo os R$ 50. Aí, dentro desse projeto também tinha a questão do Vale Gás, que vocês sabem que hoje o Vale Gás é pago um valor de R$ 100, R$ 102, R$ 104. E aí fica oscilando aí. Bom, tudo isso está confirmado, oficializado até o final de dezembro de 2024. Isso é fato. A única coisa que ainda não está oficializado ainda, é o novo valor do aumento do Bolsa Família, que inclusive o governo garante, o governo não, já, fontes, né, já garante que o governo deve aumentar a média do Bolsa Família, pode chegar entre R$ 110 e R$, ou, desculpa, entre R$ 710 e R$ 712, o valor da média. Hoje a média é paga um pouco mais, hoje é paga R$ 780 e alguma coisa, R$ 670 e pouco. Varia de mês para mês, porque quando tem Vale Gás, diminui a média. Inclusive, o número de beneficiários do Bolsa Família chega a quase R$ 21 milhões. Muita gente recebe Bolsa Família. Inclusive, apenas R$ 5,96 recebe o adicional, né, recebe o Vale Gás, né, como se diz o ditado, né. E como deve ficar realmente, de fato, agora, a partir de agora, com o novo aumento? Bom, de acordo com o jornal O Globo, na época, a proposta do governo Lula é que em 2024 o Bolsa Família receba um reajuste linear de 4%, que seria o valor do Bolsa Família. César, mas o que é 4% do valor do Bolsa Família linear? Isso é a partir de março, segundo ele, a partir de março. 4%, pessoal, vamos calcular, fazer a calculadora aqui, quanto é que daria? Hoje o Bolsa Família é R$ 600,00, vezes 4%, daria R$ 24,00 de aumento do Bolsa Família. Esses eram os cálculos do governo em dezembro, né, do ano passado. A previsão do governo era que... Ele falou isso aqui, foi ano, deixa eu só olhar aqui, confirmar aqui quanto foi que saiu a matéria, pra passar a informação pra vocês. Isso foi, foi confirmado pelo governo em agosto do ano passado, que em dezembro o governo pretendia pagar, adicionar 4% em cima do valor do Bolsa Família, ou seja, aumentaria R$ 24,00. Eu vou trazer mais detalhes ainda hoje sobre a questão desse aumento e sobre esses 24, e a diferença, o porquê não é em cima do valor do que eu recebo, e sim é no valor de R$ 600,00. Muita gente tá fazendo essas perguntas pra mim. Gente, em primeiro lugar, R$ 600,00 é um valor permanente. Quem recebe aí R$ 900,00, R$ 1.000,00, R$ 1.100,00, R$ 1.200,00, não é permanente. Tem que botar isso na sua consciência. Por quê? Porque você hoje tem um adicional. Amanhã pode ser que o governo chegue e decida, não vai ter mais adicional. Vamos pagar apenas os R$ 600,00. Aí como é que ficaria o aumento? Você ia ganhar um aumento em cima? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos após que o governo dissesse pagar seu aumento, vamos lá, seu aumento, seu bolso-família, você recebe R$ 600,00, aí recebe os adicionais. Vamos após que você receba R$ 1.200,00. Vamos botar uma família que recebe R$ 1.200,00 bolso-família. Nesse caso, você ia receber R$ 48,00 de aumento. Aí você ia passar a receber R$ 1.248,00. Aí se tirar os adicionais, que diminuía R$ 600,00, vamos após que diminui os R$ 600,00 adicionais. Menos R$ 600,00, você ia receber R$ 648,00, mais do que outra pessoa que recebe R$ 624,00, que feriria todo justo. Por isso que não tem condição, tá? Por isso que a questão dessa média, ela varia muito. Eu vou trazer, daqui a pouco, eu vou trazer o vídeo explicando mais detalhes sobre a questão desse aumento do bolso-família. Você já acompanha aqui a partir das 9h30 da noite, tá bom, pessoal? 9h40 da noite, 9h46 da noite, eu vou voltar e vou trazer explicações melhores como é que vai ser o procedimento desse aumento do bolso-família, tá bom? Peço para você que chegou no canal, boa noite para você. Dá o like aí no canal, ajuda o canal, tá, pessoal? Você deixando o seu gostei, deixando o seu like, você já está contribuindo com o canal. E se você puder se inscrever no canal, se inscreva no canal, aperta o sininho em todos que é para vocês não perderem nada aqui. Se puder compartilhar, eu agradeço mais ainda se todos vocês compartilharem. Até as 9h45 da noite eu volto e trago outras informações sobre esse aumento. Valeu, galera, muito obrigado e boa noite a todos. Valeu.